Fala pessoal, tudo bem com vocês? Beleza? Eu me chamo Rogério e eu tô gravando esse vídeo pra esclarecer pra vocês a respeito de um produto chamado Genly Caps, tá? Eu queria que vocês me acompanhassem no vídeo, porque tá acontecendo uma coisa muito chata com esse produto, tá? Ele é um produto que ajuda você a emagrecer, tá fazendo muito sucesso aqui no Brasil. E com esse sucesso que ele tá fazendo aqui, existem muitas pessoas falsificando esse produto, tá? Eu comprei o Genly Caps, tô tomando ele já faz quase 3 meses e já consegui perder mais de 7kg utilizando esse produto, tá? E o que acontece? Estão falsificando ele, tá? E estão vendendo produto falsificado. Então pra você não tomar esse produto falsificado, você tem que comprar no site oficial. Então tomem cuidado, tá pessoal? Aonde vocês vão comprar esse produto, tá? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário, se eu lembrar, o site onde eu comprei o meu, pra tá ajudando vocês aí, tá? Primeiramente, pessoal, ele é um produto que ele só é vendido no site oficial. Então se você vem em lojas americanas, Mercado Livre, OLX, qualquer outra plataforma de venda, não compre nesses lugares que são tudo produtos falsos, tá? Eu vou mostrar pra vocês o site oficial, tá? O que eu comprei o meu Genly Caps, tá? Então, vamos lá pra tela do meu computador. Então, pessoal, estamos aqui no meu notebook aqui e esse aqui é a página oficial do Genly Caps, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui tudinho, ela por dentro, pra vocês estarem olhando aí como que é a página oficial, tá? Ele é um produto que ele tem garantia, pra você ter ideia aí, ó, tem um desafio de 30 dias Genly Caps, tá? Eles garantem aqui os resultados, tá? Do produto. Caso isso não aconteça, não atender as expectativas, você pode pedir aí o teu dinheiro de volta, tá? Então tem 30 dias aí de garantia, tá? Esse é um produto que se você for comprar um produto falsificado aí, que não seja no site oficial, você vai estar perdendo toda essa garantia e comprando um produto que vai até fazer mal pra você, tá? Aqui várias pessoas aqui, ó, dando depoimentos da utilização do produto, então é bom que você veja esses vídeos das pessoas falando aí sobre os seus resultados, tá? Então, é muito importante que você olhe bem aqui a página como que é, tá? Aqui na compra você vai ganhar um bônus, tá? São três e-books que vão te ajudar aí no seu processo de emagrecimento, tá? Junto com o Genly Caps. Então, você vê que eles oferecem pra vocês ainda esse bônus aí que você pode estar utilizando no seu processo de emagrecimento pra ajudar aí no aceleramento dos resultados, tá? O Genly Caps, ele vai reduzir gordura, tá? Ele vai fazer com que você perca gordura e não tenha aquela flacidez. Então é um produto que vai te ajudar bastante aí, tem me ajudado muito. Eu gostei muito do produto, tá? Então, o Genly Caps, o que me fez comprar mais ainda, que me reforçou a minha compra, foi que ele é um produto que é 100% natural, tá? Ele não tem efeito colateral. Apenas algumas pessoas que sofrem com algumas doenças já que tem há muito tempo, tem que procurar seu médico pra ver se pode estar tomando ou não, ou pessoas que estão amamentando, né? Mulheres grávidas também. Então, ele é um produto que ele passou por todos os testes na Anvisa. Ele é um produto aprovado, tá? E licenciado no Brasil, tá? Aqui são os kits que você pode estar comprando aqui, os bônus que você vai estar recebendo por cada kit que você comprar, tá bom? Eu comprei esse kit aqui com três potes, tá? E tô utilizando aí. Então, aqui já diz no site oficial aqui, ó, pra você tomar cuidado com a pirataria. Então, pode ver que ele não é vendido em nenhum lugar a não ser nesse site. Então, pessoal, esses são os golpes que estão aplicando aí. As pessoas pegam, falsificam o produto e vendem aqui, ó, nesses locais aqui. Então, tome cuidado ao você ver o anúncio aí. Às vezes o preço é até mais barato. Então, esse alerta que eu tô deixando pra vocês aqui é muito importante, tá? Pra você não perder o teu dinheiro. Porque no Brasil existe muita falsificação, tá? Ele é um produto que você vai fazer a utilização duas vezes ao dia, 30 minutos antes das principais refeições, tá? Então, você pode tomar 30 minutos antes do almoço ou 30 minutos antes do jantar ou 30 minutos antes do café da manhã e 30 minutos antes do jantar, tá? Então, esse aqui é o site oficial do Genly Caps que eu vim mostrar pra você aqui pra você tomar cuidado na sua compra aí, tá bom? É um produto que tem todos os benefícios aí pra quem quer realmente emagrecer de uma forma rápida, tá? E com garantia, tá bom? Espero ter ajudado você que tá com dúvida sobre esse produto. Um abraço e até mais!